Evangelho do Livro Atos dos Apóstolos, Capítulo 3, Cura de um Cocho Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. Nisto levavam um homem que era cocho de nascença, e que punha todos os dias a porta do templo, chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse, Olhe para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, disse, Não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. Deu um salto, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar a porta formosa do templo. Encheram-se de espanto e paz, pelo que lhe tinha acontecido. Como ele se conserva perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluiu a eles, no pórtico chamado Salomão. À vista disso, falou Pedro ao povo, homens de Israel, por que vos admirais assim? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria virtude ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes perante Pilatos, quanto este resolvera soltá-lo. Mas vós renegastes, ó santo e o justo, eu pediste que se vós desse um homicida. Matastes o príncipe da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Disso nós somos testemunhas em virtude da fé. Em seu nome foi que esse mesmo nome consolidou este homem que vedes e conheceis. Foi a fé em Jesus que lhe deu essa cura perfeita, à vista de todos vós. Agora, irmãos, sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos chefes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo devia padecer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados. Virão, assim, da parte do Senhor os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus profetas. Já dissera Moisés, O Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis, em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir, esse profeta será exterminado do meio do povo. Todos os profetas que têm falado sucessivamente deste Samuel anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os nossos pais. Quando disse a Abraão, Na tua descendência, Serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi em primeiro lugar para vós que Deus suscitou seu servo para vos abençoar, a fim de que cada um se aparte da sua iniquidade. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.